O Colégio Renato O Colégio Renato está trabalhando para garantir o melhor em segurança e proteção para nossos alunos e colaboradores no retorno às aulas presenciais. A segurança e excelência na aprendizagem são nossa prioridade, por isso veja algumas das medidas que foram tomadas. O Colégio Renato O Colégio Renato O Colégio Renato Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.